É um cara super estranho. Dizem que ele é escultor. Faz umas obras meio bizarras. Por favor, Lucas. Não se mova, o que? Perfeito. Sabe, garoto, o que a filosofia e a escultura têm em comum? Ambas são plenas e extraem o melhor do homem. Quando você assustou esse trabalho, você sabia da condição? Não se mova. Não se mova. Não se mova. Não se mova. Não se envolva. Não se mova. Não, se mova. Não 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 se mova. Ambas são plenas e ATOS que ele chega. Tchau, galera. A CIDADE NO BRASIL